. Sempre eu! . É, tem que ir a aula, eu não quero Tá, bot Não, não, não Obrigado. E aí! E aí! E aí! E aí! Tchau, 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 tchau. tábua E aí, o que é o que? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como ele não tem? Vamos lá? É o que? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Lega. No, no, no. NIC 00 E... Ah, eu fui Clann War 3. 077... 077, eu disse. E, blé. E, blé. E, blé. E, blé. E, blé. Aurel, let's move around. E, blé. E, blé. Let's win! Tracklord, Stimulus, Soran... Admin ligbar... Barrique... Tracklord, Soran, Stimulus... D0... D0... Cnbbz Cnbd 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 D0... D1... D4... D3... O que é o vento? Eles não acertaram. O que você não pode ganhar? Você não pode ganhar? Eu vejo Você não pode ganhar? Não, não. Eu vejo você. 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 Eu vejo você... Eu vejo você. Eu vejo você. Vou... Não, não. Teve agora com o jogo. Então tudo a 3 scaleppy'llas. o que diz o ringue, pingue, o enro, olha larva, poupou o b特-a o chatechou de bebe e aqui tem, uma manara, mas queridos believei-me que é um ringue, pingue imo o enro, que é um ringue, que é um ringue, que é um ringue, E um ringue, que é um ringue, que é um ringue. e não vai para dentro? dá pra fazer. que é um ringue, O que ele é na kia? O que ele está se derrotando? Tem que ir com a pera. O que ele está na kia? Quê? Quê? Você tem que ir por aí? Não, não tem que ir com a pera. Não, não tem que ir. Não, não, não tem que ir. Vamos virar aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ahahahah, acho que o trevo é, ahahahah Ooooooh Yes ... Ah, eu estou com o brome Bidão Ei, não, tchau Sim? Não, 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 não... Sim? Eu acho que ainda não tinha brome. Sim. Sim. Sim, sim. E o que foi ontem ontem? Ah, só se lembrou Eu já estou com a maharona O que é isso? 68 80 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 O que você quer? Sério? Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Você não entendi. Eu não entendi, mas eu não entendi. Eu tenho um graf. Eu não entendi. Eu não entendi. É a mesma coisa. Você quer dizer que o graf fica mais 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 mais. Eu acho que não está chegando com o conflito. Sim, sim, eu acho que eles ficaram olhando. Mano, não é? Eu não estou com ele, mano. Ah, eu acho que pouco não é. Pouco muito, sim. Não vai dar o que eu estou falando. Não vai dar o que eu estou falando com o conflito. Sim, sim. Gostei, gostei. Gostei muito, mano. E, um topo? Gostei. O que foi? Gostei, gostei, gostei. Ué. Vamos dar o que Deus fez. Ae eu vou te dar. Eu ia pra ti. Você vai. O que é isso? Alaia Voido? Os 4 se pagaram É forte, né? o 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 usuário foi mudado para o seu canal 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 O que é isso? Ele está no banheiro Lu rusticaport Ele está aberto Ele está aberto Ele não faz esse golpe E aí E aí E aí E aí E aí E aí O Thiago está aqui e a uma onda melhor e mais już vamos lá. Isso deixa pra lá. Deixa ela ver isso. Tá lembrado. Quem disse a gente é um show. Tchau, tchau. Fique Vai dar uma espécie Eu não estou com que não estou conseguindo Não estou conseguindo A gente não está conseguindo Eu não estou com que eu não estou conseguindo esse é um Homem ao top de moto Um shot bom O ziguei Si Sim O que foi em cima? o 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 que vai chegar? Toma, eu não escuto! O que vai chegar? Tchau, tchau! Aink, a senhora vai chegar? Tchau, tchau! Tchau. A gente não liga, a senhora que ele vai chegar? Que que ele é o mesmo? Tchau! O cara pode ser ok? Não tem tempo de me achar. Uh! Isso é horrível. Você já entra por sua canal. Você já entra por seu canal. Ei! Seja comendo! Ei, seja comendo! Quem eu quer queira, hein? Hey, wake up. See you soon. Senhor, go. See you soon. Senhor, que pegue? Estou aqui? Oh. O que você está fazendo? Estou aqui. Estou aqui. Ok, ok. 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 Este ano tem Ruham. Eu não lusei em prato agora. Atout服 drop. Estou aqui, deixando, aí atirei Lamar. Esperamos nesta Qué indica para o b exemplo. Estou aqui? Estou aqui, re разέ ao menos. Estou aqui em felt complicado para que vocês t estava esperando! Estou aqui. O que é isso? O game mana agora? Você vai jogar novo? Cantei você. O espérico aqui! Você está fazendo uma Bossa!!! Você está fazendo uma Bossa! Eu Não estou fazendo uma Bossa. Embora Adelante do Analog, O 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 A CIDADE NO BRASIL 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 GOO 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 A CIDADE NO BRASIL Halo TABB YEAU A CIDADE NO BRASIL COTPP Eu vou abrir a minha porta Tá cala, eu vou abrir a minha porta Tranquilo Eu não sei se você voa de lá P Animal P médio Bede, 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 bede! Eu faço isso aí, Alipo! E aí E aí E aí E aí E aí Eu tenho um ataque ali. Armando, eu tenho um ataque ali. Eu tenho um ataque aqui atrás. Eu tenho um ataque ali. Eu tenho um ataque ali. Ele tem um ataque ali. Eu tenho uma espéita ali. É um monte? O que é que é? Não dá um 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 Aqui a tia! Não, você precisa de me exigir! Que que é isso? Fui e draco! Fui e draco, esse é o que você pode vir. Acabamos! Super catorade Não, 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 não. O KPL atar o que ele atrasse Atiando O SP de TRIZURO POR EDIÉ O SP de TRIZURO POR EDIÉ Azias e veriyorlar E aí E aí E aí O que é isso? eu vou colocar uma vez aqui o que eu vou colocar aqui? não é? não é? eu vou colocar a testa eu vou colocar a testa e eu vou colocar a testa eu vou colocar a testa Cadê? 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 Cad Porque ele tá cego Então eu vou na boca Eu vou pegar aqui Mas eu não vou pegar aqui Sniper, vamos lá Não! Não! Não, não! Não, não. Não, não. Eu estou aqui. Eu estou aqui no prazer. o 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 basta 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 o 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, desculpe isso. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Atacou! Atacou! Mas a vez está... Legenda, cator! Estou empolgada! vamos lá Você pode me botar de lá em cima? vai, está aí, está aí está aí botar de lá Eu te digo eu? Tata, catamas. Aaa catamas. O dra-lá-lá-lá-lá. Podramei 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 Olay Podramei Lani Lani Polif 1 E esse é o que? O filme não foi isso daí, eu bostei mesmo e eu fei, eu fei, me fei. Fei fei? Eu vou morrer aqui, eu vou morrer. Ahhhh Ahhhh 3 O que é isso? O que é isso? É isso aí E aí, não saiu. Vamos lá. Vamos lá. E aí, eu não vou. Não vou. O que é isso? e aí o 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 Não, 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 não. Ah, ok. Vai lá. e aí e aí eu 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 Ok Mamy do a gente não tem que ver se a gente se aflou o cara o cara a gente se aflou e sua proposta e a gente que não tem uma a gente se aflou o cara o cara E aí E aí Jala Beghe caramelo Beghe 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 Minha vida está funcionando. 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 Não. Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá! E aí? 3x Estou bem ugador Você viu CARAM eu? Sim, eu vou sair em casa Eu não vou deixar pra outro Você vai BAP Ai desse Sim. Sim. Tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que eu acho que o bomba foi fechado durante a mais 30 minutos. Quanto eu quero falar, eu venho no campo. Passo, vamos, eu quero fazer o sucesso, então afetar. Ok, vamos lá. É o momento de ir bem. É o momento de ir bem. É o momento de ir lá. É o momento de ir lá. Agora, vamos lá. Esse aqui vai ver já ouviu por causa que a rosto está ikke eu poco fritura oi 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 quem quem oi 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 O que foi? Eu tinha um e-mail Tinha forte Eu tinha um e-mail E aí Ele está Eu já tinha um e-mail E aí E aí Ateu E aí E aí E aí Não, 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 não. eu não sei o que é meu? eu não sei é o que é isso o que é isso? tem que ver com essa gente o que é isso? eu não sei o que é isso é isso é isso que é isso é isso é isso E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Ele foi traduzido Ceberem? Não, não, não. E assim! Eu vou acertar para transformar seus campeões! Vocês são conhecidos! Teachers são conhecidos! Vocês são conhecidos? Vocês são conhecidos! Vocês são conhecidos! Vocês são conhecidos! O que é que você quer fazer? Eu não sei. Olha o que eu estou fazendo. Oh, meu Deus! Sim. Sim. É a sua hora de escolher os heróis. O que é isso? Sim. Sim? Sim. 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 Tch, que esqueleto 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 O que é que é que é que é? Ok Ai, bele, aqui tem que cria o ooooh, bele Bem, que é isso aí, juiz Eu amo! Eu vou te levar Estrua toa! Ah, pulaaad Estar rambio Na minha vida tem a sua meta Estimulho para o caminho. Minx, Minx! 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 A luta de trânsito Ele vai cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir Sim. Sim, é muito grande, Nyx. Por favor, me... Leia para a glada. Eu vou para a Nyx. Meu vida é difícil. E aí . 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 Crianças de Deus Não se sentem O que é? E a criação A Criança 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 A D � mélã A Mônio Umaerta A Criança A Criança A Criança A Criança A Criança A서 A Criança A A Criança A minha vida tem uma cria. Eu te vejo como o rei, Nyx. Sim. Tudo não é tão simples. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou te ensinar Um vez que eu te ensinar Um vez que eu te ensinar Um vez que você o top Bom, ele vai te ensinar Como você faz? Vá Clytraes Vá gente Vá gente Vá gente Meu caminho É o nosso objetivo O que você acha? O que é isso? Esse é o que é esse rapido. A vida dele, seu valor AP Segura o toque, você está fazendo? Oi, fã! Você monitora isso Oi, blã E aí, bly. E aí, bly. Ai, sai ele, não é? Sai que você não é? Ei, não é? Ei, não é? Ai, não é? Tudo bem, gente, é um dos homens. Eu não sou um dos homens. Eu sou um dos homens. Eu acho que eu estou aqui atrás. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?